Em 10, processo de artigo 8.500, 23, 93, 2012, 23. Recurso administrativo interposto pela transmissora de energia Sul Brasil Limitada, em face do AI 84 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou multa em decorrência do envio intempestível do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor André Pepitone. Então, agora sim, retomando o processo da TESB. Bom, o relatório já tinha, mesmo que equivocadamente, já lido. Vou resumir. Foi uma multa de R$ 153 mil, aplicada pela fiscalização da SFF na TESB, pelo atraso no envio de 32 BMPs. E, em juízo de reconsideração, a SFF não conheceu do recurso, por ser intempestível, e manteve a sua decisão. É o relatório. Procuradoria, então, já tinha se manifestado também, eu volto à fundamentação. Então, na fundamentação, vou retomar aqui no parágrafo segundo, no parágrafo décimo segundo, onde o contrato de transmissão de energia elétrica de número 1, de 2011, que foi firmado entre a União, o Poder Concedente e a TESB, ele foi assinado pela TESB somente em julho de 2011. E, assim, a TESB estaria obrigada a encaminhar o BMP a partir do mês de competência julho de 2011. E, com efeito, a concessionária estaria inadimplente no encaminhamento de 5 BMPs, e não em 32 BMPs, como apontado pela SFF, que a SFF considerou desde abril de 2009. E, ao considerar esse fato, e se mantendo a mesma dosimetria, que seria 0,02% por BMP não encaminhado, então, só a correção desse... Vou poder chamar um erro material aqui, essa multa seria reduzida para R$ 23.924. Além disso, cabe salientar que a recorrente encontra-se ainda em fase pré-operacional, uma vez que o empreendimento sob responsabilidade da recorrente ainda não... eles ainda não entraram em operação comercial. E a empresa não possui faturamento referente à RAP. Embora entenda que o envio do BMP é devido desde a emissão da outorga, é preciso reconhecer que o atraso no envio do BMP por empresas em fase pré-operacional possui também menor potencial ofensivo do que o atraso daqueles cujos serviços e instalação outorgados já se encontram plenamente desenvolvidos, porque não prejudica de maneira relevante a fiscalização, não provoca danos ao serviço ou aos usuários, a concessionária não oferece qualquer vantagem e a concessionária já regularizou sua situação enviando os BMPs pendentes, o que não deixa de prevalecer a infração enviando com atraso. Não há indicação nos autos aos danos ou prejuízos efetivamente ocorridos pela administração na execução de suas atividades de fiscalização e monitoramento econômico-financeiro, como a SFF somente constatou o atraso no envio dos BMPs durante o processo de fiscalização ocorrido em abril de 2012, é razoável inferir, na ausência de demonstração em contrário, que as informações não foram necessárias nem impeditivas do bom andamento do trabalho da fiscalização. Assim, considerando os fatos apontados, ou seja, o principal que a empresa está em fase de pré-operação, propõe-se atenuar a penalidade nos mesmos moldes que vem sendo utilizado por esta diretoria colegiada em casos análogos. E aqui eu cito na nota de rodapé a mesma forma como conduzimos o processo de encruzo novo da empresa brasileira de transmissão, EBTE, e também da Goiás Transmissão. Ou seja, empregar os mesmos índices para a aplicação da penalidade. E diante disso, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, afigura-se pertinente à redução da dosimetria em parâmetros análogos àqueles três casos que falei. E se for aplicando os mesmos parâmetros para as dosimetrias, a penalidade vai ser reduzida para R$ 4.784,81. Diante do exposto, considerando o que consta dos autos do processo nº 48500-002393-2012-23, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela TESB, em fácil falta de infração nº 84, lavado pela SFF, que aplicou a penalidade de advertência em razão do atraso no BMP, que aplicou a penalidade de multa em razão do atraso no BMP, e alterar de ofício o valor da multa para R$ 4.784,81, a ser recolhida conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de diretoria decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto pela transmissora de energia Sul Brasil Limitada, em face da autoinflação nº 84,2013, lavado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em razão do atraso no envio do balancete mensal padronizado, e alterar de ofício o valor da multa para R$ 4.784,00. Até a próxima. Até a próxima.